Meu nome é Mário Júnior, evangélico, congrego na Igreja Presbiteriana Betânia e tenho a felicidade de encontrar aqui o meu amigo Valdeci Aguiar, que no ano de 2007 eu venho a conhecer Jesus, ser tocado pelo Espírito Santo. Depois de uma partida de futebol, a gente confraternizando entre amigos, o Valdeci foi no seu carro, buscou o violão e eu nem o conhecia. E ele começou a louvar, glorificando o nome do Senhor. E eu, naquele momento, fui tocado pelo Espírito Santo, aceitei a Jesus naquele momento. E para a honra e glória do Senhor hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E naturalmente glorifico a Deus por isso, mas agradeço a essa passagem por ter encontrado essa figura fantástica, o homem de Deus, que se propõe, em todo o tempo, falar do amor de Jesus e fazer a obra, que é alcançar vidas, para que pessoas conheçam a Jesus e se convertam, como foi o meu caso. Então foi um prazer, Valdeci, te reencontrar e uma honra ter você participando da minha vida. Glória a Deus. Na caminhada. E hoje, por acaso, né, Mário, eu vi o pessoal jogando aqui, o Vitor, o Nuno, o que é aí, pessoal? E eu passei aqui, eu gosto muito de esporte, né? E pedi a eles uma... para entrar um pouquinho, não conhecia ninguém. E durante o jogo, joguei um pouquinho e ele perguntou meu nome, eu falei, Valdeci. E aí eu falo, Valdeci é guiar, e aí eu fico feliz, eu glorifico a Deus pela sua vida, Mário, também. Vitor, por todos vocês, e a Deus toda glória, e que todos possam, né, chegar ao encontro de Jesus, todos os jogadores aqui, são vários profissionais que a gente conhece do futebol, né? E agora, do futebol também. Que Deus abençoe vocês, feliz...